Fala galera do canal, WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera, sejam bem-vindos a mais um podcast pra falar sobre um show da WWE, nesse caso é o show do SmackDown Então, vocês sem mais delongas, deixa seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito, lembrando, o like tá ajudando bastante ultimamente no canal, porque vocês estão realmente começando a dar muito like, então não parem ainda, continuem mantendo o like aí E olha só, no próximo podcast eu vou anunciar quem foi o vencedor do sorteio desse mês no canal, quem foi o inscrito premiado, que vai receber então um prêmio, né, se é premiado vai receber prêmio Mas vai receber então uma dessas plaquinhas de WWE, você vai poder escolher uma delas lá, depois eu vou te mandar o link, no caso pro vencedor E ó, vou te dizer que ainda não decidi, porque tá bem acirrada a disputa, teve vários bons inscritos, tem muitos comentando, participando, vai ser difícil escolher, vai ser difícil escolher Então, continuem deixando o like aí, por favor, e vamos nessa É o seguinte, não se esqueçam também dos patrocinadores da Team Celere, link na descrição, são eles aí que ajudam aqui o canal também aí E consequentemente também querem ser ajudados, então se você puder lá assistir os vídeos, se inscrever, sempre que você puder tá contribuindo, você ajuda os dois canais lá Kickbox e My Time pra adolescentes, adultos, etc É o seguinte, eu até vi também lá a última hora da O Elite Rampage, né, vi lá que teve um combate de times, né Depois vi lá o próprio Miro, que era a Rusev na WWE, tirando a máscara de um lutador E o adversário dele do All Out, ela veio depois pra ir pra um Brawl pra cima dele, né, então eles vão ter lá um combate Teve o que mais? Teve o combate da brasileira, né, a Tainara Conte enfrentando a Ellie, a superestrela chamada Ellie Que depois foi ajudada pela Penélope, né, Penélope que é o nome dela, cara, eu só tinha ouvido falar o nome dela Não tinha visto, mas que que isso, hein, meu amigo, que que, por isso que falavam dela toda hora Penélope Forge, né, meu Deus, mas o que que é aquilo, gente, o que que é, não, acabou a luta A forma como ela e aquela Ellie lá ficaram se orando, eu pensei que ia rolar alguma coisa louca ali Que que é isso, rapaz? Enfim, teve lá também um combate no evento de duplas, o Christian Cage e o Kenny Omega tiveram um em cada time O Christian Cage levou a melhor E é isso, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o card do All Out, que vai ter no dia 5 de setembro, se não a gente estiver enganado Vou até falar com alguns amigos aí, pra me ajudar melhor, me inteirar nessas storylines que estão rolando lá Não adianta tentar adivinhar o que que tá acontecendo agora, a única coisa que eu vi mesmo foi do Sean Punk que chegou na O Elite, né Depois disso eu posso me inteirar melhor Então é só pra dar esse complemento aqui no começo do show, porque, né, no começo do podcast, quer dizer Porque o show em si não teve nada pra gente falar mais do que isso, não Bom, o SmackDown começou, claro, com a Beck Lynch retornando aí, ela que tinha feito seu retorno lá no SummerSlam, né E ganhado o título feminino do SmackDown, e aí ela foi ali, né, toda ajeitada, feliz, disse que tava com saudade do público, né E sentiu que alguns deles ali estavam até vaiando ela, pela forma como ela ganhou aquele título E ela foi e disse que, ó, seguinte, se eu vou pedir desculpas, claro que não Meus amigos, eu tô na WBA Anderson, eu sei como que funcionam as coisas aqui Eu sei o que é preciso ser feito pra chegar no topo, né, então não tem desculpa nenhuma E aparece ali a Bianca Belair também ali, meio que chegando E aí ela vai e fala ali pra Beck, ó Beck, eu até iria inventar algumas reclamações aqui Mas não vou inventar nada não, simplesmente só quero minha chance de novo Porque se você acha mesmo que você dá conta de me vencer em segundos do jeito que foi, você tá enganada Foi um truque Por que que a gente não faz novamente a The Best contra o The Man, né Enfim, mas antes que ela pudesse complementar tudo Zelina Vega apareceu ali pra reclamar, falou Ah, não, mas que história é essa? Você perdeu em segundos, você foi humilhada, tá na minha vez, ô Bianca Belair Só que elas foram interrompidas e falaram A Carmela que chegou e falou lá que nenhuma delas tinha que ganhar, quem tinha que ganhar uma oportunidade ali Era ela, porque ela é mais bonita na WWE E aí no fim das contas a gente teve ali o retorno dela, da fada sensata da Liv Morgan, né Vai lá então a Liv Morgan depois de mais de um mês ausente E simplesmente chega debochando e dizendo Ó, mas não é possível que vocês estão pedindo uma oportunidade, né Eu tô há um mês observando todas aí lutando por esse título, tendo uma chance Só eu que não tive nada ainda e vocês estão querendo mais uma chance Na boa, se tem alguém, Beck, que se você quer enfrentar alguém do seu nível Eu tô aqui disponível, né E aí então a Bianca Belair falou Ah, não perdeu tempo com elas não, vamos falar com você mesmo E a Beck simplesmente, depois de ouvir tudo, foi e disse um belo dum não Disse não e foi embora ali então E é isso, né É... Teve algo na sequência, mas antes eu quero falar sobre a Beck Lynch Por quê? Porque muita gente, né Pelo menos boa parte da galera aí da UFC Um tanto ficaram ali dizendo que Ah, agora a Beck vai ser Hill Então consequentemente os haters, né Vão virar fã da Beck E a galera que gosta da Beck Falou que, ai meu Deus, vão estragar a Beck Lynch Porque a Beck Lynch agora vai virar Hill Não tinha pra quê Beck Lynch é a melhor babyface E o que eu não entendo É o seguinte Gente, quando que a Beck Lynch foi babyface? Vocês sabem qual momento? Qual momento ela realmente agiu como uma babyface? Sim, tradicional Me mostra Beck Lynch com esse personagem The Man O que que acontece nesse personagem The Man Desde que ela se tornou em 2018? Começa com ela atacando sua melhor amiga Charlotte Depois de não ganhar naquele SummerSlam Da Charlotte ter sido campeã Lá vem aquela HillTur E pronto A diferença é que o público vibrou com isso O público não vaiou com isso O público queria que ela traísse mesmo E depois Segue ali B10 Digamos assim Aí o John Cena ia cumprimentar ela lá E ela Não dava a mão pro John Cena Não empurrava ele à toa Tipo, de graça Tá ligado? Só pra falar Ó, tá vendo? Eu sou contra o Cena Eu sou contra o Cena O Cena é bonzinho Eu não sou bonzinho Eu sou malvado Eu não sou contra o Cena Sabe? Sempre achando Querendo bancar a durona Contra a Honda Ross E ela começa como o Hill também Lá na rivalidade Rumo ao Survivor Series No Royal Rumble Que ela ganha no ano seguinte Ela invade uma Rumble Que não era nem pra ela participar E ela invade e ganha Ou seja Todas as atitudes dela Sendo igualzinho de Hill Ela atacava primeiro Ela começava atacando Ela tomava atitude E quando ela Se torna campeã Aí ela vira uma tweener Porque ela enfrenta adversários Que eram Hills Mas continua agindo da mesma maneira Até lá Quando tava junto com o Ceph Lollis Ela parecia o macho lá dos dois Né? Era Brutamontes ali Sempre assim Sabe? Ah, vou tomar uma cerveja aqui Arrotar Pra falar que eu sou durona Vou entrar de caminhão E não sei o que Então Falar Que o que a Becky Lynch fez No Summer Slam Desse ano É Digamos assim Um absurdo Estragaram ela Meu amigo Desculpa Se você Era É fã dela Ou era fã dela Não sei Você pode ter deixado de ser E achou horrível Você já deveria tá achando ela horrível Há muito tempo Porque o que ela vem fazendo São coisas padrão Que ela fez No Summer Slam O que ela fez No Summer Slam Ninguém se surpreende Entre os haters Então não Os haters não vão virar fã Da Becky Lynch Ah, porque ela virou Rio Porque ela já age assim Independente de você chamar ela De face de Rio De Twitter Ela já age assim Há muito tempo Por isso que a gente não gosta dela É um dos motivos Aliás Que a gente não gosta dela Agora Se você se sentiu horrorizado Ou está com medo De parar de gostar dela De estragar em ela Você tá um pouquinho atrasado Porque ela já é assim Ela nasceu fazendo isso Ela nasceu agindo como um Rio Ela nasceu insuportável Desse jeito Então Talvez você nunca gostou dela Você só entrou na moda Que eu conheço vários colegas meus assim Que gritavam Becky 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 Passou uns meses Meio que se arrependeu Falou Putz, o que eu tava fazendo Eu fui no hype Eu fui na moda E nossa Mas gente Essa é a Becky Sério Vocês estão surpresos A forma como ela ganhou Vocês estão surpresos Com a Lajina assim Vocês estão surpresos É ela gente É a Becky Lynch Meu Deus do céu Não é pra eu estar mais surpreso Eu mesmo quando vi Eu dei risado Meu Deus Tinha até esquecido um pouquinho Quem era a Becky Lynch Agora eu já relembrei Logo na primeira noite Mas os fãs não Os fãs vão tipo Estragaram a Becky Estragaram o que meu amigo Ela nasceu já estragada Desse jeito Talvez você não gostasse dela E nunca percebeu Talvez fosse isso Enfim E aí rolou lá um combate Quatro fatais de eliminações A gente teve ali Rapidamente Essa luta acontecendo A Zelina Vega Foi a primeira eliminada Ali Foi eliminada Pela Bianca Belair A gente teve ali Depois a Carmela Ser eliminada Pela Liv Morgan E depois na sequência Uma bela disputa Entre a Bianca Belair E a Liv Morgan Um bom combate Mesmo entre as duas Com no final ali Então a Bianca Belair Levando a melhor Claro que o pessoal Ficou meio entristecido Pô Fala sexata Nunca vai ter a chance dela E tal Mas gente A Bianca Belair Perdeu de um jeito Onde ela Tem que ter sim Uma disputa E agora ter sim Uma luta Porque não teve No Summer Slam Então ok Vai perder pra Beck De novo Provavelmente vai perder Pra Beck de novo Mas dessa vez Vai ter um combate Que elas ainda não tiveram Aquilo lá não dá pra contar E a Liv Morgan Então entrar Agora já como desafiante É ser um negócio Meio aleatório Então faz sentido mesmo Mas o bom é que Deram um destaque Pra Liv Morgan Mostrando que sim No SmackDown A próxima da fila Deve ser ela Pelo menos Ao que tudo indica Que é isso A não ser que ela Mude de brand Vá pro Rock E também é uma montanha Que foi legal No Raw Não duvido Ela ter uma oportunidade Ela também lá Pelas opções Que a gente tem hoje Não sei Pode ser que a Liv Morgan Se torne desafiante Se ela mudar de brand Mas é curioso Quanto ela vem crescendo E mais uma vez Mostrando aí Pra WWE Que foi um erro Não lidar a pasta Na The Bank Porque hoje Ela poderia ser amizadas Na The Bank Tá cada vez mais aí Se aproximando do público Melhorando seus combates Era alguém que Combinaria perfeitamente E jogaram fora Essa chance Enfim E aí então A gente teve lá Um segmento Paul Reymann Tentando entrar ali No camarim Do Roman Reigns Tava trancado O Jimmy e o J.U.S. Saíram lá pra fora E começaram a questionar O Paul Reymann Tipo E aí Você não sabia Que o Brock Razielto tá presente Fala a verdade pra nós Você sabia né E aí ele tentou Dizer que não Não sabia de nada E que não faria sentido Ele esconder Uma informação dessas ali Mesmo sabendo Porque Ele tá junto com o Roma Ele não queria estragar Essa relação que eles estão tendo E aí os caras falaram Então Por que você não sabia Se a sua função é essa Aí ele ficou meio que tipo Você quer que eu saiba Ou que eu não saiba Porque os dois De jeito eu me ferrar né Enfim E aí depois A gente também teve ali Chegando de carro O nosso querido Agora chamado Happy Corbin Não é mais Baron Corbin King Corbin Não é Mindingo Corbin É Happy Corbin Que esteve em Las Vegas ali né E parece que deu sorte Tá rico de novo E aí chegou todo felizão ali Com essa nova gimmick Que pra quem acompanha A Fast News Já sabia que o Corbin Estaria vindo aí Com uma gimmick Com esse nome né A gente não sabia Quando ia começar Mas pelo jeito Começou agora então Happy Corbin né O Feliz Corbin ali então Vindo ali Todo contente De terno Chapeuzinho ali né Ah lá a Giota Virou É Ganhando dinheiro Virou a Giota Vamos virar a Giota A gente tá na moda Virar a Giota né Sei da futuro Aí o O Corbin vai lá E faz uma promo Contando o que aconteceu Com ele nessas últimas semanas Como que a vida deu voltas E tudo por causa De Las Vegas né E aí mostrou lá Uns trechos dele No cassino Ganhando dinheirão Dinheirão Ganhando umas notas Gastando cada vez mais ali Pagando jantarzinho Para as amigas Comprando um carro E tava demais ali o Corbin né Tava contente ali E aí beleza E aí ele chama o Big E também Fala que não queria brigar com o Big E Queria conversar com ele Fala Oh cara desculpa Ter roubado sua pasta Tava mal E não sei o que Eu não sou mais brindinho agora Mas deixa eu te falar Você não quer vender não? Quanto que você quer essa pasta aí? 20 mil dólares? 50 mil dólares? 100 mil dólares? Minha última proposta No fim das contas O Big E só recusou mesmo Falou que não ia vender coisa nenhuma E aí ele falou Porque cara Eu tô te dando uma oportunidade Que você vai falhar É melhor você vender pra mim então É o Big E falhar? Tipo você por exemplo? É, eu falei E se eu pudesse vender então? Eu teria vendido na época né? E aí o Big E simplesmente recusou Ainda fez uma piadinha ali com Com um porquinho Né? Lá da cidade Enfim Eu não entendi nada O Big E é um palhaço assim Que eu não consigo entender as piadas dele Honestamente eu não consigo Mas em resumo foi isso O Corbin tentando comprar a pasta O Big E O Big E não quis E pediu pra ele sair do ring E ele saiu Ele de fininho Mas está feliz com essa nova gimmick Enfim Onde isso vai nos levar hein? O pessoal ainda tá insistindo Que pode haver um combate de aposta Entre eles O Corbin pode pegar essa pasta Eu acho que ia ficar meio repetido né? Já teve isso Já na temporada anterior Ter de novo Dessa vez Eu acho que o Corbin perderia Pro Big E Mas perder de novo Já lutaram Já sabe? Eu não sei se tem necessidade De se envolverem assim Mas eu achei interessante Esse Rap Corbin viu? Sinceramente achei interessante Vamos ver onde isso vai nos levar Bom não sei se vocês viram ali Mas já ia assumir a imagem Então já pausei aqui Porque depois Teve o Ed também no backstage Falando que ele derrotou o Seth Rollins E que agora o foco dele Vai voltar a ser O título universal Aquilo que ele tava atrás Antes de ser atrapalhado Pelo próprio Seth Rollins Né? Então Mirando o título universal Ainda é um dos objetivos dele Foi uma prova de backstage Tô na dúvida O Ed vai seguir ativo Vai tá semana que vem No Smackdown Vai tá no próximo Pay Per View Acabou Vai dar uma sumidinha de novo Né? Tô na dúvida agora Ahn O Seth Rollins Mesma coisa Diz que também aí Talvez seja a hora De ele buscar O baixo respeito universal Ele ficou surpreso Pela derrota Que ele teve com o Ed Mas Ele Passa a respeitar Melhor o Ed agora E mais do que isso Vai começar a agir Da maneira como o Ed Ele ensinou Ou seja Falta um pouco mais De Ed nele Ou seja O que ele quer dizer com isso? O que ele vai tentar fazer? Essa é a questão Que loucura Tá pensando o Seth Rollins Ele vai Ir pra cima do Roman Reigns Dar uma surra nele Dizer que merece a chance Ele vai atacar o Beller Semana que vem Ele vai falar sobre isso Ele vai entrar no meio De tudo Ele vai querer se vingar Do Ed Eu não entendi nada Né? Mas ele disse Que vai utilizar De alguma coisa Que ele aprendeu com o Ed O que o Ed fez aí? Que a gente pode aprender Com ele Ele já chegou Pegando a oportunidade Tá? Beleza Ele vai fazer isso Então? Mas como que ele vai fazer isso? Tá? Cheio de gente Na rota do título universal O próprio Ed quer voltar Estranho, viu? Estranho esses planos Do seu título universal Eu não sei Quando que eles vão Ser todos cumpridos aí, né? Até porque o Roman Reigns Ele toda hora Ganha uma luta Aparece um outro cara Retornando Mas enfim Aí depois a gente teve ali O Rey Mysterio Falando pro Dominique Vai lá Vai lutar sozinho hoje Não sei nem quem é o adversário Mas tem que caminhar Com as próprias pernas E aí entrou lá o Dominique Na hora eu pensei Putz Lutador Misterioso SmackDown Será que vai ser o Adam Cole? Será que ele vai estrear hoje? Porque se não estrear hoje Tá indo embora Não estreou Tá indo embora a Adam Cole Então, gente Muito difícil ele Realmente seguir na WWE, né? Então acabou sendo ali Esse Lutador Misterioso O Semi Zen, né? Eu não sei porque eles deixam O Lutador Misterioso Só pra criar expectativa à toa Pô, deixa misterioso Se for realmente alguém relevante Mas é um retorno De um cara que só tava sumidinho Há o quê? Três semanas Que é o Semi Zen? Ah Eita, né? Aí ele vai lá Luta ali com O Dominique O Remisterio foi tentar ajudar Em certo momento Não ajudou muito bem O Dominique perdeu ali pro Semi Zen, né? O Remisterio ficou desesperado O Semi Zen fez até dancinha ali Felizão da vida E aí o Remisterio foi tentar ali Meio que animar o Dominique O Dominique não quis muito Ele tava indo embora Revoltado E fica por isso É, provavelmente a gente vai ter Alguma coisa entre Dominique e o Remisterio Rivalidade de pai e filho ali Em algum momento Mas é isso Não vai muito além disso não Deve, acho que talvez demorar até um pouco Para os dois brigarem de vez Assim, ao ponto de sair na porrada Acho que Sei lá Depois do próximo pay-per-view Talvez E não sei qual seria o futuro disso, sabe? O Dominique depois ia fazer o quê? Ia pro NXT O Remisterio engolir isso Quem que ia ganhar essa treta toda? É complicado Você trabalhar uma storyline dos dois brigando Muito complicado O Remisterio mesmo não quer, né? Mas aí eu já acho que é uma outra questão, né? Também Sei lá O cara batendo o filho dele Ou o filho do pai É esquisito Mesmo que seja ali combinado É estranho Bom Fazer o quê, né? Eu sei que chegou o evento principal, né? E aí o Roman Reigns vem lá Cara emburrada Campeão universal Tinha chamado ali o Paul Rema para ir junto Que ia ter uma celebração E que o Paul Rema faz parte da família Então ele tem que estar presente também e tal E aí eles entram Comemoram Ele passa o microfone para o Paul Rema Para falar ali Que o Roman Reigns é o campeão Indiscutível E por favor reconheçam ele Reconheçam os campeões de duplas Mas aí não deu nem para esse Vangloriarem nem nada Já foram então Apesar pelo Finn Balor Eu achei um erro, né? Eu achei um erro, sabe? Era um SmackDown Pós SummerSlam Por mais que o SummerSlam foi sábado passado Há uma semana Querendo ou não Os principais acontecimentos Envolviam o SmackDown Então O SummerSlam tinha que ser um pay-per-view Pós O SmackDown tinha que ser um pay-per-view Do SummerSlam Ou seja Uma continuação, sabe? Já ter Lesnar Já abri no show Né? Já ter ali O Cetroles Empapurrada com alguém Revoltado O Ed Dar um recadinho de backstage E o próprio Roma Talvez falando aí Sobre ele ter derrotado o John Cena Sabe? Meio que se gabando E tal, né? Porque, pô A rivalidade deles foi intensa Ter provocação, né? Então O que eu esperava? O Roma no show seguinte Vindo e falando ali, né? Pô, fiz a Cena de um chorar Né? Bati ele Calei a boca dele Se exaltando Aí sim Vem alguém interrompe Mas Não tem nada, né? Ah, me reconheçam Pronto, é isso Só isso, sabe? É como se eles quisessem Que esquecessem o que ele fez Eu achei um erro E aí não teve Lesnar Teve o Finn Balor Interrompendo ali Pra Falar pro Roma Ó, eu não sei mais em quem confiar Eu até ia te desafiar Pra Extreme Rules Mas não dá tempo Então Quero te desafiar Pra um combate Pro título universal Semana que vem, né? Que tal? E aí o Roma dá uma olhadinha ali Tipo Esse cara tá brincando comigo, né? Mas ele vai pra cima do Roma Reigns Ali vira uma confusão danada E aí os deuses vão atacar o Finn Balor E engraçado Ó Ó que coisa mais maluca O Finn Balor ataca os caras E os caras simplesmente só revida Sabe? Só contra-ataca E aí meu Street Profit pode ajudar Tipo assim Meu irmão O que o Street Profit tem a ver com a confusão? O cara atacou primeiro Agora deixa ele lidar com isso Ah, vai lá Atacar Como se tivesse rolando uma injustiça ali, né? Ah, 3 contra 1 É o cara que atacou, velho E aí Street Profit vai fazer graça Aí eles batem ali nos deuses O Finn Balor ficou olhando pro Roma Que tá lá na rampa E é isso, né? Eu não sei ainda Se tá confirmado essa outra Pra semana que vem Acho que eles vão confirmar aí Essa semana SmackDown Universal Roman Reigns contra Finn Balor É melhor do que usar isso Num pay-per-view Realmente faz sentido E aí pode ser que o Brock Lesnar Retorne semana que vem lá Novamente Dessa vez Pra atacar o Roma de vez ali E já hypar os dois Pro Extreme Rules Contra dele É o que tudo indica Realmente 8 lutas Dentro de um mês e meio Então isso deixa tudo interessante Questão de Ele poder Sim ser campeão Poder fazer um renaldo Mais participativo Então depende dos planos Mas não dá pra complementar Muita coisa Além do que a gente já falou No Summer Zamp Porque Não teve ele, né? Teve o Balor E o Balor Na semana que vem Vai perder É isso Eu achei decepcionante Mesmo esse SmackDown Mas ó Amanhã Quadro novo Aqui no canal Não percam Porque vai ter algo Muito bacana aí Envolvendo Inclusive outras pessoas aí Pra falarmos Dessa vez Um pouquinho mais Sobre o Ones e Lesnar Mas nas outras semanas A gente vai falar Sobre outras coisas também aí Outros temas De preferência Polêmicos Então não percam Deixa o like Se inscreva no canal Até a próxima E fui